Gente, vamos voltar a falar com a Thaís Santana, tá aqui pra gente bater papo, porque a Prefeitura de Araucária tá contratando, Thaís, mas como assim contratando nesse período, rapaz? A gente até se assusta com essa notícia. É, pois é, justamente por conta da pandemia, não é? Esse momento aí de crise vivido na área da saúde, até porque todos os profissionais estão aí praticamente se colocando a linha de frente no combate ao coronavírus. E aí, então, a Prefeitura de Araucária tá fazendo aí uma seleção de médicos, contratando médicos, tanto médico clínico geral quanto médico generalista. São quatro vagas para médico clínico geral e outras dez para médicos generalistas, com salários que variam aí entre 3 mil e 500, mais adicional de 3 mil e 200 para médico clínico geral. E para médico generalista, começa em 7 mil, deixa eu só confirmar que 7 mil, 143 para 40 horas, acrescido de 6 mil, 589, relativo a complemento de vencimentos médicos. E ainda tem auxílio alimentação mensal de 520 reais e adicional de insalubridade. As inscrições podem ser feitas, aliás, a contratação vai ser feita de forma crescente. De acordo com as inscrições feitas, já começaram hoje, as 8 começam, daqui a pouquinho, né? Agora são 7 e pouquinho, 7 e 40, 7 e 45. Então, daqui 15 minutos começam as inscrições, abrem as inscrições, vão até o dia 16 de setembro. Tem seis dias aí para realizar a inscrição, quem tiver interesse em participar também desse projeto. É temporária a contratação, vale lembrar, mas pode ser feita no araucária.pr.gov.br. Esse é o site da Prefeitura, as pessoas vão lá em contratações, em concurso e aí conseguem fazer a sua inscrição. Uma oportunidade de trabalho e também, claro, de ajudar nesse combate ao coronavírus, né, Ribá? É isso, né? Todo mundo fazendo a sua parte, se tem que contratar, bota esse serviço aí para atender a população. O que a gente precisa é de médica, de enfermeiro, pessoas prontas, capacitadas e preparadas para atender. Era o cara que teve um chute bem grande de coronavírus. Tá aí Santana conversando com a gente, o solzinho já aparecendo atrás dela, aquela neblina foi embora. A Tatá é assim, quando ela entra até o sol vem, quero ver quem segura. Ninguém pega, aí ninguém pega. Valeu, Tatá!